Muito bem pessoal, então é o seguinte Aqui está tudo funcionando, certo? Porque ele usa esse Winnet aqui, certo? No Windows vai funcionar perfeitamente, certo? Porém, se você fizer uma aplicação mobile, que é o nosso caso Aí você vai se decepcionar, por quê? Porque ele já não vai funcionar, esse cara aqui usa uma biblioteca do próprio Windows Então, tudo bem, aplicações desktop ali, pode usar ele à vontade Olha só o que vai acontecer se você simplesmente pegar o Android Deixa eu pegar aqui, eu já conectei aqui o meu Android Se você simplesmente selecionar o Android e vir para cá, certo? Opa! Já deu problema aqui, por quê? Porque o Android não consegue reconhecer essa biblioteca Winnet aqui Porque no Android não tem isso aqui, certo? Então, isso aqui já não iria funcionar no Android, tá ok? Então, eu vou tirar esse cara daqui E como o nosso projetinho aqui, pessoal, ele é para Android, certo? Então, eu vou comentar esse cara aqui Como o nosso projetinho, ele é para o Android Então, isso aqui, nada disso aqui vai funcionar, tá certo? Nada disso aqui funciona Então, deixa eu até, eu vou comentar esse cara aqui, ó Eu vou comentar esse cara aqui E vamos, isso aqui é para que ele não dê erro Então, a gente vai botar esse cara aqui Eu posso usar também outras formas de fazer isso Eu vou fazer uma forma aqui mesmo Então, olha só, isso aqui nós vamos comentar por quê? Porque isso aqui só vai funcionar em ambiente Windows, certo? Até vamos colocar aqui, ó Bom, isso aqui só vai funcionar em ambiente Windows, tá ok? Para Android, aí a gente vai usar aqui um outro Um outro camaradinho aqui, ó Olha só Vou botar aqui, então Até esse cara aqui Vamos até renomear aqui para ficar melhor aqui para vocês Então, aqui seria Olha só Verifique conexão Windows, né? Aqui também Windows No nosso caso, agora aqui a gente vai verificar a conexão no mobile, né? Então, botamos aqui Testa conexão Conexão no mobile É claro Vai funcionar também no Windows, tá pessoal? Quer dizer, não testei se funciona no Windows não Acho que sim, mas vamos lá É o seguinte Não, vai funcionar sim também no Windows Qual que é o nosso componente? Aqui nós temos o IDTCP No meu curso de Windows, a gente usou No curso de DataSnap, a gente usou esse ID A gente usou aqui os componentes do Indy aqui Certo? A gente usou aqui os componentes aqui ID, HTTP, esse cara aqui, ó A gente usou esse cara aqui para conexão com a internet No curso de DataSnap, foi bem legal e tal Então agora a gente vai usar aqui para conexão o IDTCP Client Esse cara aqui Certo? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Esse cara aqui, vejam que Eu tenho aqui IPv4 Pode ser com IPv4, IPv6 Normalmente é IPv4 ainda, né? Aqui a gente passa um host para ele Certo? Nós temos aqui, então, várias opções aqui Ele porta Aqui, ó, a porta O tempo Certo? Então é isso aqui que a gente vai passar para ele Então vamos testar aqui Então é o seguinte, pessoal Como é que nós vamos fazer esse cara aqui? Então, primeira coisa Vamos passar aqui uns dois segundos Pode ser, né? Vamos botar aqui, então, o ID Aqui nós temos uma opção que chama RedTimeout Então está aqui dois segundos Ok? Beleza Também dentro do nosso IDTCP Client1 Nós temos um outro camarada Chamada ConnectionTimeout Também vamos dar aqui dois segundos Certo? O nosso tempo aqui de conexão E a porta, então Estamos aqui novamente A porta IDTCP ID 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 TCP TCP IP Client, ponto Nós temos aqui, então, a opção aqui de porta Porta 80 O que nós vamos fazer? Para nós testarmos Se tem uma conexão Aqui com algum lugar Vamos passar O URL, então Um host, né? ID TCP IP Vamos passar um host aqui A gente vai testar, então, um host Com uma conexão na internet Certo? Qual é o que nunca cai? É o Google, né? Então vamos passar aqui o google.com Por quê? Pode ver que Eu lembro Teve uma vez que Quando o Google estava fora do ar Parecia que a internet tinha caído, né? Porque ele nunca está fora do ar Então Eu tive o prazer de conhecer A sede da Google lá Em São Francisco Lá nos Estados Unidos Então realmente é uma coisa fantástica, né? Aquilo é uma coisa que É incrível Vale a pena realmente Vocês Vocês irem lá conhecer Então Passei aqui os parâmetros Agora eu vou tentar fazer a conexão Propriamente dita, tá ok? Então, olha só Passei esses parâmetros aqui Então eu vou tentar fazer a conexão Com esse camarada Então id Tá ponto Conect Conect Então o que vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer Efetivamente a conexão Se conectou Se deu tudo certo Com a conexão Vamos retornar aqui Uma mensagem Show message Então aqui Conectou Certo? Ou Aí quer dizer o quê? Que eu tenho rede, né, pessoal? Que o meu celular Que o meu mobile Tem a rede Depois disso A gente pode já desconectar aqui Pra ficar Né Ponto Desconect Aqui Porque não tem por que Ele ficar conectado aqui O tempo todo Em vez de usar o Finally aqui A gente vai usar aqui Um except Tá? Aí eu nem quero saber Qual a mensagem que deu Certo? Ou posso saber também Enfim Mas só Vou dizer assim, ó Que não tem conexão Certo? Não dá aqui um show message Se der qualquer problema Não importa qual Show message Então Não possui conexão Conexão Ok? Beleza Então Vamos já testar Esse cara aqui Na verdade Deixa eu cancelar Esse cara aqui Ah, bom Até porque ele deu um erro Aqui Deixa eu apagar Deixa eu ver onde é que eu estou O produto zoom Ah, aqui eu estava usando O que eu usei aqui? O inet aqui? Não sei Em algum momento eu usei Esse inet aqui Tá louco Certo? Esse idhtp Também provavelmente Eu não vou precisar Mas tudo bem Vamos testar aqui Vamos jogar ele aqui Para dentro do Vamos testar isso aqui No win32 bits Né? Testa a conexão Vamos rodar ele aqui Vamos lá Vamos lá Ok Vamos testar a conexão Ó, conectou Beleza Ok E aqui vamos desconectar Tá? Testa a conexão Não possui conexão Ou seja, pessoal Está funcionando perfeitamente Né? Já viram? Então já mais uma forma aqui E agora o mais importante Vamos testar isso aqui No celular, né, pessoal Vamos testar ele lá No nosso Android aqui E vamos verificar Se vai dar tudo certo aqui Então já estou com ele aberto aqui Ah, veja que eu tenho O anterior Deixa eu apagar esse aqui Ok E agora é só Aguardarmos aqui então Ele enviar aqui O novo projetinho Ok Então, pessoal É o seguinte Então agora Agora vamos executar ele aqui Certo? Perceba bem aqui Estou executando Bom Deixa eu ver se eu tenho conexão aqui Ah, tem ali Está vendo aqui o Wi-Fi? Na verdade eu tenho aqui o Wi-Fi E tenho o dados móveis Certo? Eu tenho os dois aqui Então Eu tenho Vamos testar esse com o Wi-Fi aqui Vamos rodar aqui Testar a conexão Ó, beleza Conectou Certo? Agora olha só uma coisa Vamos desativar o Wi-Fi Certo? E vamos Agora Ativar aqui O dados móveis Só que o que aconteceu? Como eu desativei aqui a rede Você já não consegue nem enxergar mais Não consegue mais enxergar Pessoal Por quê? Porque ele não A conexão do Tim Weaver É via Wi-Fi É via Como eu desativei ele Eu não consigo mais enxergar Veja que Agora até aqui Aqui veja só Ele travou aqui Por quê? Porque eu desativei o Wi-Fi Não consigo ver Mas eu já testei aqui Acabei de clicar aqui E vi então que Ó Não tem mais conexão com a internet Agora Abriu de novo aqui Certo? Ó Agora Conectou Por quê? Porque eu ativei aqui O meu Wi-Fi Certo? Tá vendo? Tá ativo lá Se eu desativar ele Ele não funciona Tá? Então com isso aqui Já funciona Já está funcionando perfeitamente O teste da conexão aqui Mobile Tá ok pessoal? Então beleza? Obviamente que vocês não vão conseguir Enxergar Ele Ele Sem conexão Não porque se eu Desativar aqui Certo? O Wi-Fi dele Aqui em cima Certo? Claro A não ser que eu deixasse ativado aqui O dados móveis Né? Se eu deixar ativado aqui Os dados móveis aqui Aí ele vai funcionar também Tá vendo que Eu vou desativar O dados móveis Pra eu não Ficar gastando aqui Meu 3G Entenderam pessoal? Então se eu desativar o Wi-Fi É claro que vocês não vão enxergar Porque daí ele vai perder a conexão Vocês não vão conseguir ver a tela do celular Mas Eu já testei aqui E está funcionando perfeitamente Tá ok pessoal? Show de bola Um abraço Até mais E tchau